Para a sua segurança e do seu carro, a credibilidade é um fator muito importante. E a corretora de seguros Valdir Medezane veio para agregar muito mais. A Valdir Medezane é uma corretora de seguros que está há mais de 27 anos no mercado. A Valdir Medezane oferece o seguro de automóvel, residenciais, vida, motos. E hoje nós estamos fazendo uma nova parceria em relação a consórcios. Hoje você tem o consórcio de móvel, automóvel, motos, saúde e estética. No consórcio de saúde e estética, você tem uma carta de crédito de 4 a 38 mil reais. Que você pode usá-la com essa religião que você se sentir à vontade. Aqui na Valdir Medezane você ainda tem o consórcio de educação para a sua pós-graduação, sua formatura. O consórcio de turismo para a sua viagem com a sua família. O consórcio de festa, a sua carta de crédito para você usar em seu casamento, sua bula de prata, sua festa de formatura. Venha conhecer a Valdir Medezane em novo espaço. Além de você realizar seu seguro, você realiza o seu seguro. Eu faço um convite para vocês conhecerem o novo espaço da Valdir Medezane. Fazer o seu seguro e realizar todos os seus sonhos. Valdir Medezane.